Irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre uma doutrina bíblica que traz muito conforto ao meu coração e ao coração daqueles que entendem que Deus é um Deus que se manifesta, que Deus é um Deus transcendente, mas Deus também é um Deus imanente, é um Deus que nos toca. Todos nós conhecemos aquela passagem bíblica daquela mulher que, olhando para Jesus, disse assim, se eu tocar-lhe nas vestes, eu ficarei curado. E muitos tocaram Jesus, mas aquela mulher o tocou com fé. Nós cremos um Deus que é tremendamente grande, a ponto da nossa mente não conseguir concebê-lo, mas cremos também num Deus que atende o clamor dos seus servos, num Deus que nos toca, num Deus que permite também ser tocado por nós. Eu gosto muito de um livro escrito por João Calvino, chamado Institutas, e ele tem um capítulo ali naquele livro sobre a providência de Deus, e algumas das coisas que falarei aqui são tiradas ali da ideia de Calvino, mas não por ser Calvino e não por uma calvinolatria, mas sim porque aquilo que ele escreveu há tanto tempo endossa aquilo que foi escrito antes dele, e também é algo que fala ao meu coração e certamente ao coração da igreja ainda hoje. Essa compreensão bíblica orientada pelo Espírito Santo tem sido a compreensão daqueles que temem a Deus quer antes de nós, quer no momento em que nós estamos vivendo. Então, eu gosto muito de pensar sobre a providência de Deus. Há muitas passagens bíblicas, mas eu vou mencionar uma para dar início a esta meditação, que é Isaías capítulo 40, uma passagem bíblica muito conhecida, e eu lerei alguns versículos deste capítulo. Isaías capítulo 40. Versículo 1, diz assim, Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Versículos 5, 7 e 8. A glória do Senhor se manifestará, e toda carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Versículo 8. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Versículo 12 a 18. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efo o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? E na parte final do versículo 21 a 31. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos montes são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu trono, já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo? Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo seu nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacob, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes? Não ouvisteis que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Senhor, nós suplicamos mais uma vez a orientação do Senhor sobre nós, a orientação do Senhor sobre a Tua igreja, aqui reunida, ó Pai. Aqui viemos para reconhecer o Senhor como sendo este Deus grandioso, este Deus também que nos toca com a Tua palavra e nos alcança, Senhor, com as Tuas bênçãos. Obrigado por esta igreja, Senhor, por estes irmãos, e dá que o Teu Espírito Santo, no abrir de nossa boca, nos dê a clareza necessária para transmitir a Tua palavra e que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Mais uma vez nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. É interessante a forma como este capítulo começa. Geralmente as palavras dos profetas são tão duras, são tão pesadas, são tão difíceis de serem ouvidas, mas aqui no capítulo 40, Deus diz ao profeta Isaías que ele deveria consolar o seu povo. Às vezes também o povo de Deus precisa ser confortado e há muito na palavra de Deus que pode trazer consolação ao nosso coração. Aqui o profeta começa então a expor a grandeza de Deus, a grandeza insondável de Deus. E ele faz isto para responder a talvez uma indagação que estava no coração do povo de Israel naquele momento histórico bem expressa aqui no versículo 27. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. O profeta está aqui trazendo uma palavra de consolo e de conforto ao coração do povo de Deus, dizendo assim, que nada passa despercebido diante do nosso Deus, que tudo está diante do conhecimento do Senhor. Deus sabe o momento certo, Deus sabe a ocasião mais oportuna, Deus sabe o momento de intervir ou não intervir na nossa vida. Então ele exalta nesse texto aqui a grandeza de Deus, a majestade de Deus, o poder de Deus, a ação de Deus na história deste mundo de forma a trazer consolo ao coração do povo de Israel. e ele termina com este versículo memorável tantas vezes que já ouvimos na igreja. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Irmãos, esse é sempre um desafio presente para as nossas vidas. Podemos aprender a esperar sempre no Senhor. Ainda que venhamos a suportar os dias de tribulação, os tempos de adversidade, mas a palavra de Deus sempre traz esse desafio renovado ao nosso coração que nós devemos aprender dia a dia a esperarmos no nosso Deus. Qual é o ensino ou parte do ensino que a palavra nos traz sobre a providência de Deus nas escrituras? Há duas sínteses sobre a providência. Providência de Deus é a provisão que Deus faz com a finalidade de governar e preservar toda a sua criação. Providência de Deus é o poder de Deus operando no mundo, dirigindo todas as coisas para o seu determinado fim. Calvino falando sobre a providência de Deus, ele diz assim que a providência de Deus é a potência de Deus na realização das coisas que ele mesmo decretou. Ou, dizendo de outra forma, a maneira eficaz com que Deus administra as coisas por ele decretadas, ou seja, aquilo que Deus decretou realizar, a sua providência fará com que no tempo certo essas coisas decretadas, elas sejam cumpridas. Nós não podemos, irmãos, imaginar Deus apenas como criador de todas as coisas e que, uma vez terminada a sua obra, nada mais precisou realizar. Há uma corrente de pensadores que imaginam um Deus exatamente assim, um Deus apenas transcendente, um Deus que apenas criou, um Deus que apenas colocou a história humana em movimento e se ausentou. Ele não interfere em nada da sua criação. A Bíblia, ela pensa ao contrário. A Bíblia insiste em nos ensinar que as coisas não acontecem por causalidade ou por sorte. A Bíblia nos ensina que todas as coisas são preservadas e governadas pela soberana, sábia e benéfica vontade de Deus. Esse governo, esse controle de Deus, segundo a Bíblia, se estende sobre o mundo todo. Assim, irmãos, a criação foi o ato de Deus chamar todas as coisas à existência do nada. A providência é Deus provendo os meios de preservação daquilo que Ele mesmo chamou à existência. O Deus que cria é também o Deus que cuida. Talvez a ilustração bíblica das muitas que temos na palavra de Deus sobre a providência nós vemos na vida de José. A vida de José do Egito é um tributo a doutrina da providência de Deus. José, quando ele superou as adversidades, adversidades incompreendidas no momento histórico em que ele as vivia e no momento quando ele começa a ver a trajetória de sua vida como através de um retrovisor, ele começa a compreender o inexplicável. Ele vai encontrar descanso para as suas emoções, ele vai conseguir superar o amargor a que foi submetido somente pela compreensão posterior da providência de Deus. Isso não significa que no momento em que os eventos históricos estavam acontecendo, ele tinha já uma dimensão clara daqueles acontecimentos. Não. A Bíblia pontua muito bem a angústia de José. A Bíblia pontua com bastante clareza a maldade dos seus irmãos que motivados pela inveja o vendem de uma maneira fútil e responsável. A Bíblia registra o momento em que aquela caravana vai levando José para o Egito e ele, quem sabe, com as mãos estendidas, clamando aos seus irmãos que não fizessem a ele tamanha maldade e os irmãos viram a sua dor, a sua angústia e permitiram que aquele incidente tão trágico acontecesse na sua vida pela maldade de seus próprios corações. certamente no momento em que ele foi vivendo todas essas experiências e as posteriores, ele ficava, quem sabe, perguntando a razão de todos aqueles acontecimentos. Até que quando, até quando ele viu seus irmãos vindo da região de Israel, da região de Israel e entrando no Egito no Egito e ele começa então a compreender que na fome que se abatia sobre todo mundo naquela época, Deus tinha um plano de preservação para o seu próprio povo e Deus o havia usado como parte daquele plano em sua providência. ou seja, ele consegue entender o inexplicável, ele consegue encontrar um descanso para as suas emoções, apenas compreendendo a doutrina da providência de Deus. No capítulo 45, versículo 5, quando ele revela-se a seus irmãos, ele diz algo em que a providência de Deus se torna tão patente. José diz assim, agora pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver desvendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Irmãos, isto é algo que só acontece na mente daqueles que caminham com Deus. você conseguir superar o inexplicável, você conseguir entender os acontecimentos à luz, talvez não do momento, mas à luz de um plano maior da vontade de Deus, como acontecia com José naquele momento, em que ele tinha o poder de liberar toda a ira, quem sabe todo o ódio, mas Deus governava de tal forma aquele coração que quando ele vê a necessidade do mundo à sua volta e vê a necessidade da sua própria família, ele começa a compreender. Deus tinha um plano para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. E nós nunca devemos esquecer que a semente da promessa passaria ali pelo povo de Deus até a chegada de Jesus Cristo. Se Deus não os acha José, quem sabe o povo de Deus seria também aniquilado e a promessa não se concretizaria por trás de todos os eventos históricos, estava a providência de Deus trabalhando naquele contexto e na experiência daquele seu servo. Gênesis 45, 8, ele ainda pontua mais claramente a providência de Deus. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, durante tanto tempo ele não consegue compreender, durante tanto tempo ele não consegue admitir, durante tanto tempo ele não consegue encontrar as conexões devidas, e nesse tempo de confronto com as suas próprias emoções, ele não se afasta do temor do Senhor conforme nós bem conhecemos a sua história, e lá na frente, depois de tantas adversidades, ele vai dizer algo assim, tão tremendo, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Após a morte de Jacó, os irmãos de José ainda desconfiavam da sinceridade de seu coração. Há um pastor antigo que ele dizia, se a nossa consciência não for um juiz, ela será um chicote. Não adianta, irmãos, sempre que andamos na presença de Deus, ou temos um conhecimento da palavra de Deus, por mais que nós nos desviemos, a consciência haverá sempre de clamar ao nosso coração. Os irmãos de José, ainda que ele tivesse declarado a intenção sincera do seu coração, ao ver um plano de Deus em todos aqueles acontecimentos, eles ainda não conseguiam curar a sua própria consciência, e no capítulo 50 de Gênesis, a partir do versículo 15, está escrito, vendo os irmãos de José, que seu pai era morto, disseram. É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal, agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. A consciência daqueles irmãos estava ainda tão sensível por causa do pecado cometido lá atrás na história que eles não chamam Deus nem de seu Deus, mas chamam Deus de Deus do seu pai. e eles pedem a José que lhe perdoe e a resposta de José é uma resposta maravilhosa, ele diz assim, não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? E naquele momento ele repete a clara consciência da providência de Deus, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora que se conserve muita gente em vida, assim os consolou e lhes falou ao coração. Irmãos, como uma vida, a história de uma vida pode ser tão magnífica, tão maravilhosa, quando ela anda na presença de Deus. Quantos de nós não poderíamos mencionar tantas experiências muito marcantes com a providência de Deus na nossa vida, não há um cristão que na sua caminhada cristã não tenha experiência dessas intervenções muito específicas e marcantes da parte de Deus, às vezes como resposta a uma oração. Eu já conheci casos de pessoas que oraram a vida toda e morreram sem ver a resposta e Deus foi dar a resposta depois que as pessoas haviam morrido. Uma vez numa das igrejas que pastoreava entrou um senhor já na casa dos seus 45, quase 50 anos com a sua esposa com cinco ou seis filhos. Ele entrou dentro da igreja presbiteriana e falou assim, pastor, a minha mãe orou a vida toda pela minha conversão e ela não viu a minha conversão e hoje eu estou aqui com a minha família para servir a Jesus Cristo. Todos os anos que eu estive naquela igreja, aquele irmão foi sempre um companheiro e ainda hoje caminha nos caminhos do Senhor. Ou seja, irmãos, todos nós temos experiências marcantes com o poder de Deus. Voltando a José, ele antes de morrer também presta um tributo à providência divina quando no capítulo 50 de Gênesis versículo 25 está escrito José fez jurar os filhos de Israel dizendo certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. ele acreditava tanto no cumprimento da promessa de Deus acreditava tanto que Deus tiraria o seu povo daquela terra e que Deus haveria de cumprir a sua promessa de dar a eles uma nação que muitos séculos antes ele já afirma Deus vos visitará e quando Deus vos visitar eu quero que vocês tirem os meus ossos daqui e levem para a terra da promessa e isso se cumpre em êxodo 13 19 quando está escrito também levou Moisés consigo os ossos de José pois havia este feito jurar os filhos de Israel solenemente dizendo certamente Deus vos visitará daqui pois levai convosco os meus ossos havia em José irmãos e deve haver também em nós a clara consciência do governo de Deus sobre a história tanto a história geral como a história particular e específica de cada um durante muitos anos irmãos na minha mocidade era comum diante do espetáculo da natureza as pessoas se referirem a natureza como mãe natureza quantas vezes diante de uma cena belíssima as pessoas não diziam olha a mãe natureza mãe natureza eu era um jovem não gostava muito daquela expressão porque no meu pouco entendimento eu achava que aquela expressão tirava a glória de Deus e Calvino sobre isto ele diz assim que roubam de Deus a sua glória quando atribuem tudo à natureza Calvino diz exatamente isso não haverá ninguém mais desventurado que o homem se estivesse sujeito a todos os movimentos do céu do ar da terra e da água Calvino diz ainda desprezam a bondade de Deus evidenciada para cada pessoa particularmente e ele vai concluir os que esperam em Deus são privilegiados não importa aquilo pelo qual estamos passando não importa as ansiedades e os temores do nosso coração não importa as coisas que nós não conseguimos entendê-las claramente ou as conexões emocionais que nós parece que não conseguimos juntar a palavra de Deus ela também vai dizer a mesma coisa pois os que esperam no Senhor renovam as suas forças renovam as suas forças e esse é o desafio de Deus a sua igreja em todo momento em todo instante esperar em Deus Calvino também diz que podemos nos manter seguros sob o amparo divino pois tudo que poderia fazer-nos mal de qualquer parte está submetido à vontade de Deus mesmo Satanás com toda sua fúria com todas as suas forças se vê reprimido por sua ordem como um cavalo pelo freio quando chegamos ao final da história da revelação lá em apocalipse quando vemos todo aquele movimento satânico tentando dominar o mundo a bíblia diz assim que o senhor subjulgará todas as forças do inferno pela palavra que haverá de sair da sua e mesmo Satanás com toda a sua fúria com todas as suas forças de fato ele está reprimido pela ordem divina como um cavalo pelo freio só seremos medrosos ou supersticiosos se cada vez que as criaturas nos ameaçarem ou nos atemorizarem pensarmos que elas têm em si mesmas força e poder para fazer o mal como se Deus não bastasse para nos ajudar e nos defender a palavra de Deus nos livra de todo medo e de toda superstição embora vivamos um momento histórico tão importante o último domingo do ano estamos aí a véspera da virada de um novo ano nós podemos continuar a nossa trajetória sem trazer no nosso coração qualquer temor ou qualquer superstição pois nós estamos esperando em Deus por mais expectativas que tenhamos nas mudanças políticas que estão aí acenando para o nosso país a igreja ainda continua embora orando pelo país mas os olhos da igreja estão colocados no Senhor porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças há sempre um ânimo novo um entusiasmo novo uma alegria nova uma motivação nova porque os nossos olhos estão voltados para o Senhor há uma doxologia em Judas irmãos lindíssima no capítulo no versículo 24 25 ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória a único Deus nosso salvador mediante Jesus Cristo Senhor nosso glória glória majestade império soberania antes de todas as eras e agora e para todos os séculos amém aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços e nos apresentar com exultação imaculados diante da presença do Senhor a ele seja glória está certíssima a doxologia porque Judas nos mostra esse triunfo da soberania de Deus sobre o pecado do homem são inúmeros os versículos que falam do governo de Deus que se estende por toda a criação até mesmo os detalhes mais comuns aparentemente insignificantes fortuitos salmo 103 19 nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo Daniel 4 35 todos os moradores da terra são por eles reputados em nada e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra e não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer que fazes Mateus 5 45 para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos Mateus 6 31 32 portanto não vos inquieteis dizendo o que comeremos que beberemos ou com que nos vestiremos porque os gentios é que procuram todas essas coisas pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas provérbios 16 1 quantas vezes você já não disse esse versículo ao seu coração o coração do homem pode fazer planos mas a resposta certa vem do Senhor Calvino ainda acrescenta céu terra criatura inanimada são governados por Deus bem como o conselho e a vontade dos homens que apenas fazem o que ele determinou o que Deus assinalou e pelos evangelhos nós percebemos que era clara a consciência de Jesus sobre a providência de Deus quando ele se volta para Pilatos e diz assim nenhum poder terias sobre mim se do céu ou numa outra versão se de cima não te fosse dado Jesus ali manietado Jesus ali humilhado Jesus ali envergonhado Jesus ali desafiado mas naquela consciência de que o homem não teria nenhum poder sobre ele se do céu aquele poder não tivesse sido dado o apóstolo Pedro no seu primeiro sermão em Atos 2.23 ele vai dizer sendo este entregue pelo determinado designio e presciência de Deus vós o mataste mas só o mataram porque Jesus foi entregue aos homens pelo determinado designio e presciência de Deus ainda que nós não compreendamos todas as implicações nós sabemos que tudo aconteceu porque estava fazendo parte de um propósito divino sendo entregue pelo determinado designio e presciência de Deus vós o mataste crucificando-os por mãos de iníquos na minha conclusão irmãos eu lembro a confissão de fé de Westminster quando trata do assunto da providência de Deus diz assim desde toda a eternidade Deus pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade ordenou livre e inalteravelmente tudo tudo quanto acontece porém de modo que nem Deus é o autor do pecado nem violentada é a vontade da criatura nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas o meio principal pelo qual Deus executa a sua vontade é através de causas secundárias as leis da natureza as escolhas humanas Deus trabalha indiretamente através dessas causas secundárias para realizar a sua vontade por mais que seja difícil conciliar esse decreto divino com a liberdade humana mas nós entendemos claramente que o homem é responsável pelos seus atos mas também entendemos claramente que Deus é quem decreta soberanamente a sua vontade santo agostinho diz algo interessante sobre o livre arbítrio humano ele diz assim se não há liberdade como julgará Deus o mundo se não há liberdade como julgará Deus o mundo Deus não poderia julgar o mundo se não houvesse uma medida de liberdade que a nossa confissão de fé chama de contingências humanas que também estão decretadas pelo nosso Deus porque não há nada que acontece que não seja decretado pelo Senhor para os fiéis irmãos para a igreja não há lugar para o acaso todo sucesso toda prosperidade é bênção de Deus toda calamidade e adversidade é provação é disciplina de Deus não sobra lugar algum para causalidades ou acaso na vida dos homens às vezes seria muito melhor deixarmos de brigar com Deus e com as pessoas para nos humilharmos diante da presença do Senhor dizendo assim Senhor de alguma forma misteriosa e incompreensível no momento o Senhor quer trabalhar na minha vida através dessas circunstâncias o mesmo Agostinho de Ipona ele diz assim o que parece azar a fé deve reconhecer como um secreto proceder de Deus até aquilo que parece azar a fé deve reconhecer comum um secreto proceder de Deus a vontade de Deus para o crente deve ser sempre justa e certíssima em tudo quanto ele faz Lutero diz assim se Deus o quis não é injusto pois nele não há injustiça e quando os detratores de Lutero brigavam contra ele por não conseguirem entender a soberania de Deus e diziam assim para Lutero Lutero deixe Deus ser bom e Lutero na sua ousadia e na sua coragem olhava para aqueles detratores nos olhos e dizia a esses detratores deixem Deus ser Deus deixem Deus exercer a sua vontade soberana e colocar em curso a sua providência na história irmãos munidos desta consciência quando chegamos ao último domingo de 2018 nós devemos olhar para trás pelo menos eu faço sempre isso e com gratidão reconheço que o Senhor nos trouxe até aqui ovado seja Deus por isso olho para trás as vezes até com vergonha de determinadas ações ou reações ou atitudes que tive e falo Senhor obrigado porque o Senhor me trouxe até aqui a tua providência me conduziu maravilhosamente até este momento mas também irmãos munidos desta consciência olhamos para a frente olhamos para o desconhecido olhamos para este ano de tantas expectativas e também somos tocados com a convicção de que o Senhor nos conduzirá por onde quer que a sua vontade nos determinar a nossa vida irmãos é vivida diante de Deus os nossos pensamentos são colocados diante de Deus o nosso tempo é colocado diante de Deus a nossa família é colocada diante do Senhor os nossos filhos ou filhas ou parentes são colocados diante do Senhor e é nessa consciência que nós vivemos a cada dia Senhor tudo está diante de Ti de forma que eu posso seguir confiante rumo ao desconhecido a questão determinante irmãos é saber o lugar que a palavra de Deus ocupa no nosso coração acabamos de ler em Isaías seca-se a erva e cai a sua flor mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente qual o lugar que essa palavra ocupa como de fato palavra de Deus no seu coração isso é determinante o que é determinante também para o ano que se inicia é saber o lugar que Cristo ocupa em nosso coração e não há outro a não ser aquele que Pedro já escreveu santificai antes de tudo a Cristo como Senhor em vosso coração pouco importa o que haverá de acontecer o que importa é que Cristo Jesus é Senhor do meu coração e da minha vida e nesta convicção eu haverei de caminhar todos os dias irmãos rumando ao desconhecido na confiança de que o Senhor está presente quem é que vence o mundo diz o apóstolo João se não aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus eu termino a minha mensagem com a letra do hino sacro o céu com Cristo tem uma estrofe que diz assim depois que Cristo me salvou em céu o mundo se tornou até no meio do sofrer eu tenho paz no meu viver e a outra estrofe diz assim bem pouco importa eu habitar em alto monte a beira mar em casa ou gruta boa ou ruim é céu ali ou é tudo céu com Cristo em mim o mais determinante irmãos olhando para trás ou olhando para frente é saber o lugar que Jesus Cristo ocupa no meu coração se Cristo é Senhor da minha vida irmãos aonde eu estiver será céu porque Cristo também estará ali portanto irmãos eu deixo com a igreja com os queridos irmãos as palavras finais do versículo 31 do capítulo 40 de Isaías os que esperam no Senhor renovam as suas forças sobem com asas como águias correm e não se cansam caminham e não se fatigam Spurgeon até diz que nesse versículo ele fala da trajetória da vida cristã quando nós começamos a gente parece que está voando né voando depois a gente passa um tempo nós estamos correndo e depois de um tempo a gente está caminhando mas nunca nos fatigamos parece que até tem um sentido nisso né aquele início primaveril da vida cristã depois daquela carreira cristã mas depois daquele caminhar firme e seguro e quando eu olho para aqueles que Deus colocou ao meu redor como eu agradeço a Deus por aqueles irmãos que na minha vida serviram de referência deste caminhar firme e seguro na presença do Senhor porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças Deus abençoe aos queridos irmãos Deus abençoe a igreja de Guará 2 Deus abençoe presbíteros conselhos departamentos a igreja de Guárdia a igreja de Guárdia a igreja de Guárdia